A Michelle chegou hoje em casa para a gente fazer foto e eu falei Mi, eu estou fazendo regime de palavras, é sério, hoje eu fiquei o dia inteiro sem falar nada, praticamente Só que agora eu tenho que falar porque vamos fazer vlog! Mas vamos manter a centralização dos pensamentos e o foco E os meus cílios não cabem dentro do óculos, já aconteceu isso com vocês? Então estamos a caminho da nossa sessão de fotos em regime de palavras, hoje eu vou falar o menos possível Mas o que importa é que vai ter um monte de coisa boa para vocês E aí, bora começar! Ah, é o nosso primeiro look! Gente, a chapinha é perfeita para um dia como esse que você se transformar Porque ela tanto alisa quanto faz o cacho Então assim, eu acho que eu levei menos de 10 minutos, né Mi? Mais ou menos isso É o dom da torção da munheca Então você pega, apontando para cima Torce a munheca E temos um cacho! Tcharam! Tem vídeo aqui no canal, viu? Para quem tiver dúvida Mas agora estamos prontas para o nosso look já com uma pegada mais hip chic Estou toda transformada, mudamos batom e cabelões, cabelos ao vento E bora continuar! Tcharam! 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 Música Então vamos para o último? Último! Dá tempo, Ju? Dá Esse é pra cima É porque o steamer ainda tá aqui embaixo Pra passar minha roupa da festa Vamos passar a roupa da festa aqui Bora direto que a gente tá na correria Mas já fizemos... Nossa! Estamos indo pro décimo look Palmas para todos, né? Com essa equipe maravilhosa E aí? Tá sobrevivendo? Nosso décimo look! Oi, Meire! Estamos concluindo mais um catálogo Depois de quantos anos, Meire? Não sei qual... Já perdi a conta Que lindo! Música Gente, olha... Um dia lotado E agora a gente tá num evento super legal aqui no Espazinho Eu vou contar a mão na massa Hoje é um jantar beneficente em que eu convidei as pessoas pra comer Um menu assinado por mim Olha que responsabilidade E parte da verba dos convites vai pro Instituto Neomama Que é um Instituto que faz um trabalho maravilhoso Pro tratamento do câncer de mama Apoiando essas mulheres Então hoje a gente tem aqui uma boa causa Uma boa comida E aventura Claro, aventuras gastronômicas Ai meu Deus! Olha só! Bonito que ficou! Agora é hora de comer! Eu tenho certeza que foi gostoso Porque foi feito com muito, muito carinho E com uma ótima supervisora E com um monte de gente aqui pra me ajudar Olha quem chegou! A Chelsea! Gente, essa é uma mulher de ouro Ela que tá abrindo o Instituto Neomama Você que trouxe o Outro Pro Rosa pro Brasil Muito orgulho de vocês E essa noite que faça as pessoas lembrarem De todo mês, de a cada dia Agradecer pela saúde O cuidado da saúde não é só E ouvir o que a gente tem que falar Da prevenção do câncer tipo Eu falo sempre que O Outro Pro Rosa pra mim começa em 1º de outubro E termina dia 30 de setembro Porque é o ano inteiro A gente não deve descuidar A gente não deve deixar de cuidar Do maior bem que a gente tem Sem saúde, nós não somos nada, Juliana Nada, tudo Um exame dorina que a gente abre Sabe, tremendo por causa do medo Do sarcasmo que assombrou a nossa vida Que um dia nos acometeu E que acaba sendo mais... Você é vitoriosa E hoje você ajuda a muitas mulheres Tem isso todo dia Todo dia Mas tem gente linda assim Do meu lado ajudando Sendo solidária Muito obrigada Obrigada a você Espero que você goste da comida Ela tá com cara de que passou horas na cozinha Olha só Ela sabe Mas gente Fala comigo E temos cabelo depois da Toquinha Olha quem tá aqui Amiga Olha quem tá aqui Casal lindo Amiga Amigos prontos para comer Vocês vão me contar se tá bom Fala se tá bom hein Olha lá Oi amor Oi Oi tio Oi Oi tia Oi mamis Estão todos no vlog hoje Amor você vai dar a primeira garfada agora? Sim Opa Opa Vamos ver Tá aprovado? Sim Tá bom tia, tá aprovado? Muito, uma delícia É papê de amendoim gente Eu sou louca por amendoim Juliana está desmaiada Gente Passou da meia-noite Vocês sabem que é game over Pra mim ou eu fico muito louca Começa a ter cirico-tico Ou eu fico desmaiada Hoje teve treino Teve 10 looks pra house Teve jantar cozinhando com os amigos beneficentes pro neomama Missão cumprida Mas eu já tô assim capeia com os olhinhos tudo trocada A maquiagem tudo derretendo Mas agradeço muito, muito, muito Por vocês terem vindo comigo De coração Um beijo no seu coração E até o próximo vídeo de preferência acordada Que agora eu vou descansar Tchau Robertinho Tchau gente Tchau Tchau